Alô meu arrastão de cascadura querido Eu danço o frevo, o frevo, o gostoso, estou aí Vou arrastando o povo na sapucaí Eu danço o frevo, o frevo, o gostoso, estou aí, estou aí Vou arrastando o povo na sapucaí Meu coração, meu coração, se sente o belo bocado Esqueceu os desenganos Quando os clarins anunciaram a brincadeira E eu me fiz no lago descendo a latilha De palhaço e falseto gagalhar Mas caramba, tristeza, o carnaval vai começar Lancho das flores, anda a luta, brilampos Caboculhinho, solta a imaginação Pernambuco, Pernambuco, grande dança Na beleza e no balanço do meu coração Dança, menina, pra lá e pra cá E para o tempo que eu vou me embalar Menina, dança, menina, pra lá e pra cá E para o tempo que eu vou me embalar Maracatu Maracatu, Maracatu Motivo, sentimento no cu Orgulho de um povo É a poroação Sabor de agastão Meia-noite, meio-dia O gigante Malaquias Mantém a tradição A quarta-feira de cinza anunciou Que a crevância terminou O vento canta, nunca me periviou Com esse canto o mundo inteiro se cantou valer Eu danço o peito Eu danço o peito, o peito, o gostoso Estou aí Vou arrastando o povo na sua boca Eu danço o peito, o peito, o peito, o gostoso Estou aí, estou aí Estou arrastando o povo na sua boca Meu coração Meu coração Se sentiu pelo vulcão Esqueceu de brincar Eu danço o peito, o peito, o peito, o peito Que maravilha Eu danço o mar, estou descendo a lateral E falhaço, então, sem trabalhar Quanta alegria Mas é uma tristeza O carnaval vai começar Anjo das flores Andar louca, brilamos Cabocolinho, solta a imaginação Pernambuco Pernambuco, canta e dança Na bilhete, no balanço Do meu coração Dança, menina, pra lá e pra cá Sacode, sacode, bateria E bala o mesmo que eu vou me falar Menina Dança, menina, pra lá e pra cá E bala o mesmo que eu vou me falar Maracatu Maracatu Motivo, sentimento novo Orgulho de um bobo É a coroação Sabote, anacal Meia-noite, meio-dia O gigante rola aqui A chum Mantém a tradição A quarta-feira de cinza no senhor Que a relevância terminou O vento canta no capimenebio Com esse canto O mundo inteiro se cantou Valer Eu danço o prego Prevado Pois todos Estou aí Vou arrastando o povo Nas a tua g думаю No alto Eu danço o prego Para duas No alto Estou aí Tom Arrastando o povo Nas a tua g Vamos lá, desmaios!